Maria Etiane Silva Rodrigues foi presa. Ela é acusada de passar informações do pai João Eduardo Rodrigues para os assaltantes, o que ressaltou na morte da vítima. No inquérito foi tomado os depoimentos dela e também de outros indivíduos e isso corroborou para chegar ao final do inquérito com as autorias necessárias e para permitir que o Ministério Público pudesse fazer a denúncia. O crime aconteceu no dia 2 de fevereiro deste ano no bairro Sudão. Eduardo saía para trabalhar quando foi surpreendido pelos criminosos já entrando em sua residência. A filha foi presa na comunidade Michila, mais próximo de Vitória do Xingu e trazida aqui para a Delegacia de Polícia Civil de Altamira. Durante as investigações, a filha compareceu à delegacia informando que teria planejado o crime para roubar o dinheiro que o pai guardava, mas o assalto acabou em um latrocínio, roubo seguido de morte. A vítima foi assassinada com um tiro após tentar reagir ao crime. Nós vamos comunicar à justiça, realizar o exame de corpo de delito, que é um procedimento que a nossa lei traz, comunica à justiça e a partir disso fica à disposição da justiça. Fabrício Cardonha Batista seria o último suspeito envolvido na morte do açougueiro. Ele se entregou, dois dias após a Polícia Civil cumprir os mandados de prisão contra Débora Macieira e Pedro Rodrigo Correia dos Santos. Além disso, segundo a polícia, houve uma mudança de prisão temporária dos outros três, que acabaria esta semana, para prisão preventiva. O caso ganhou grande repercussão. Familiares ainda chegaram a se manifestar pedindo pela conclusão do inquérito. Em entrevista, uma testemunha confirmou que o pai e a filha não tinham um bom relacionamento e ela já teria agredido Eduardo. Porque ele deixou de passar a mercadoria para ela, porque estava dando prejuízo, ela estava gastando dinheiro, né, que o dinheiro não era dele, né. Então ele passava a mercadoria para ela, então ela tinha que pagar. E ela, felizmente, foi, levou essa briga com ele e ameaçou ele, né, disse que ele não trabalhava mais num açougue, né, é o de fato que aconteceu, né. Ela tirou a vida dele, né, ela tirou a vida dele e ela está solta, ela, ela está solta, foi determinada prisão de três só, que ela que mandou matar ele, né, ela que mandou matar ele.